E aí, eu gostaria de saltar o trabalho de terra, que é o Paulo de Mesa, brasileiro, e aí, já entraram alto, estão muito cansados, e aí, eu falei com o Gustavão para chamar o governo, mas o Gustavão, e aí, eu gostaria de fazer mais um negócio que você, para a minha? Para a minha, não é melhor, 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 agora, você que é melhor, eu quero saber, você não compra a minha, não é melhor, não é melhor, não é melhor, não é melhor, é melhor, não é melhor, por isso aí, eu vou, por favor, eu vou para a gente, ele compro, agora, estou dizendo o seguinte, eu tô dizendo até contra mim, entendeu? Isso aí, o que você sabe? Obrigado.